E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como chegar no Boss King Zelos aí no Tíbia. Bom, eu tô aqui no barco de Thais, então eu vou aqui pra Carlin, e aqui nós vamos pra esquerda até sair completamente aqui da cidade. Nós vamos ter que viajar pra uma pequena ilha aí, que tem pra esquerda de Carlin. Uma ilha que dá pra você acessar, por exemplo, a Banshee Quest, mas não tem nada a ver com o que nós vamos fazer agora aqui. Agora nós vamos ter que subir um pouco aqui e chegar ali até o barco que tem aqui nesse lugar. Beleza, aqui nós vamos ter que falar Hi, Passage, Yes. Mas, se Passage não der, se inscreve, isso deve ter Kings, mas que Passage dá sim. Então vamos lá. E fomos aí pra ilha. Então aqui nós vamos descer essa escada. E vamos entrar aqui, nesse lugar que é o templo dos monges. Aqui nós vamos passar por essa porta, tá? E descer esse buraco. Aqui nós seguimos ao norte, entra aqui nessa porta. E aí você vai entrar nesse portal verde aqui. E aí você tá aqui então no Kingselos, que dá pra ir até 10 pessoas aí, beleza? Então é isso. É, só lembrando aí que quando você for sair daqui dessa ilha, você vai ter que falar Hi, Tíbia, Yes. Já vi gente empacada aqui, sem saber o que falar pra sair. Então basta você fazer isso. Então é isso. Valeu, falou e até mais.